E aí pessoal, firmeza? Mais um vídeo aqui pra vocês e um vídeo aqui voltando com o quadro do espaço Old School. Esse aqui infelizmente é um jogo que eu não havia jogado na minha infância, eu descobri ele logo depois, que é um jogo chamado Days Before Christmas. Vocês podem ver aqui, é um jogo natalino de Super Nintendo. Esse jogo aqui, pelo que eu pesquisei, ele foi lançado pela companhia que fez o Aero The Acrobat, uma coisa assim, é um jogo que era de plataforma do morcego aí, que era do Super Nintendo, de plataforma. E esse jogo aí, ele é exclusivo da Europa. O jogo só foi lançado, bom, pro Sega Genesis ele foi lançado na Austrália, e pro Super Nintendo ele foi lançado na Europa e na Austrália. Ele nunca foi lançado na América, é um jogo muito raro e meio desconhecido, então vamos lá. Espero que o jogo seja bom, não sei, né, não tenho nenhuma ideia. Vocês podem ver aí uma música natalina bem interessante no jogo. O skill eu vou deixar normal, tanto faz. E vamos lá, eu nunca joguei esse jogo assim, primeira vez que eu tô jogando, então vamos lá ver como é que é o jogo. Eu vou pular aqui o modo história. Acho que não tem nenhum videozinho aqui de introdução, então eu vou pular logo. Nossa, tem muitas fases aqui pelo que eu tô vendo, hein. 23 fases mais ou menos, uau. Vamos lá, Santos Highway. Vamos começar aí. Esse jogo, ó, eu nunca tinha jogado na minha vida. Esse aqui eu vou dar um teste. Então você controla o Papai Noel. Beleza, esse aqui é o seu ataque. Você taca o meteoro de Pegasus nos presentes, pelo visto. E, ah, isso aqui deve ser, ah lá, uma vida extra aqui, sei lá, um... Não vida, eu acho que é o seu hit, né, o seu... A sua barra de vida. Basicamente são os seus chapéus de Papai Noel. Eita! Ah, esse aqui que se eu descer aqui, ele vai rodando lá pra baixo. Vamos ver se soltando meteoro de Pegasus aqui nos presentes. Esse ninho aqui deve ser checkpoint. Ah, um sofá aqui. Ok, ah lá, peguei dois presentes. Esse aqui deve ser vida extra. Beleza. Uma bomba. Maravilha, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Esse aqui, esse jogo eu descobri recentemente num youtuber americano aí, que tava... É aquele tal de Lazy Game Reviews. Não sei se vocês já viram esse youtuber, né? Muito bom, eu recomendo vocês verem ele. Esse youtuber, ele tinha feito um vídeo sobre esse jogo aqui, mas ele não havia zerado. E eu, basicamente, eu também não vou zerar. Eita, que porra que é essa? Caraca, eu virei um Papai Noel do Mal aqui agora? Olha só, o Papai Noel do Diabo. É um louco, bicho. Que da hora. Ah, anyway, o que aconteceu aqui, eu virei um Papai Noel do Mal. Bom, e esse LGR, ele fez uma análise desse jogo aqui. E eu achei bem interessante, então... Vou mostrar aqui pra vocês esse jogo, né? Até porque hoje é Natal. E esse é bom fazer um pequeno especial de Natal aqui no canal. Até porque também faz tempo que eu não faço vídeos aqui de gameplays e tal. Olha só, terminei a primeira tela. Eu não faço vídeos assim de gameplay há muito tempo, então... Ah, por que não fazer, né? Eu sempre faço um de Natal, eu sempre fazia um de Natal. Então tá aí, Days Before Christmas. Agora eu vou pra segunda tela. Eu vou jogar acho que umas três telas, só pra dar uma olhada assim como é que é. E parece ser um jogo bem legal, um jogo bem interessante de plataforma. Nunca tinha jogado. Acredito que muitos de vocês também nunca jogaram esse jogo aqui. É, parece bem interessante. Os pinguins aqui no... No Polo Norte, ou Polo... Polo Norte, provavelmente. Olha só que safado, mano. Queria estar com uma bola de neve em cima de mim. Olha só. É claro, os inimigos são em climas natalinos, né? Menos uma bomba, né? E pinguins também. Mas, anyway. Esses doentes parecem bem inofensíveis. Eita vida! Será que eu morri? Não? Eu completei caindo num buraco? Hã! Curioso. Bom, vou jogar aqui a terceira tela. Ice Cave. Olha só, parece ser uma tela bem complicada. Vamos ver como é que é isso aqui. Hum. Olha só. São passarinhos. Eita, prelga. Aí. Pelo que eu entendi nesse jogo aqui, você tem que pegar o máximo de presentes que você conseguir. Né? Porque ali aparece na tela de status os presentes que você pegou. Olha só, uma rena. O que que eu faço aqui? Nada? Ok. Vou deixar a rena aqui. Tomara que a história não seja... Eu realmente não sei qual que é a história. Ele tava no começo. Mas... Ah, peguei um vapor quente aqui, ó. Provavelmente é pra destruir esses blocos de gelo, ó. O vapor quente. Eu espero que a história não seja o Papai Noel tentando entregar os presentes pras crianças. Porque... Olha a situação que ele tá passando só pra entregar presentes, hein. Mas provavelmente deve ser essa a mesma história. E você recuperando suas renas? Provavelmente deve ser isso mesmo. O Papai Noel se perdeu numa entrega. Deve ser essa uma história, assim, bem interessante de Natal. Ok. Esse vapor quente é bem interessante, não? Aê, checkpoint. Provavelmente. Tá. É o caçamba. As músicas do jogo até que parecem ser bem interessantes, essas musiquinhas aqui. Elas não são muito ruins, não. Porque o bom do Super Nintendo é porque o som dele é muito bom. O som do Super Nintendo, a placa de som dele é muito boa. Então os jogos, eles têm um som muito legal pra essa época, né. Esse jogo foi lançado em 1994, pelo que eu pesquisei. Então é um jogo que veio quase no final da vida do Super Nintendo. Beleza. Ei, caramba, viu? Eu tô escorregando. Morre, pinguim. Beleza. Vamos indo por aqui. Escapando desses espinhos e dos pinguins, né. Que eu não vou conseguir escapar. Oh, diacho. Vou acabar morrendo aqui, hein, meu? Oh, meu Deus do céu. Ah, terminei. Então é isso aí, pessoal. Esse foi um pequeno vídeo de Natal aí especial desse jogo bem desconhecido que eu descobri na internet. Que é o Days Before Christmas. Espero que tenham gostado do vídeo. E eu gostei bastante desse jogo aqui. Eu acho que eu vou jogar mais um pouco. Então é isso aí, pessoal. Falou pra vocês. E até a próxima.